Como? Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Eu sou o novo líder comunitário do bairro e a gente tá decidindo algumas coisas pra melhorar o bairro. A gente decidiu que não pode mais ficar conversando à tarde na rua assim, porque atrapalha as pessoas que dormem durante o dia. Vocês podiam, por favor, parar de conversar aqui? E você é o líder comunitário. Eu sou o novo líder comunitário do bairro e eu decidi isso. Mas o líder comunitário, ele tem que reunir com a comunidade pra decidir e resolver essa questão, por exemplo, né? Se você for autoritário, ninguém vai querer aceitar a sua ideia. Você que decidiu. Não foi o coletivo. Não foi o... é baseado numa reunião onde esse coletivo, né, que é a comunidade, resolveu isso. A humildade, a simplicidade é o que faz um líder. Confiança principalmente da comunidade. Exatamente. E a compreensão, né? Porque eu não basta ser só um líder. O bom líder comunitário é aquele que ouve o povo e que trabalha. Um líder comunitário ruim não faria nada. Nada. Sou líder e ficaria de braços cruzados. Eu faria alguma coisa só pra alguns. Trabalho é todo voltado pra comunidade, né? A gente busca a melhor maneira de poder ajudar, seja na área de saneamento básico, educação, cultura. Não é só deixar pro líder, a comunidade também pode estar se informando e participando. E o pessoal do bairro vai se sentir um pouco melhor em poder morar ali naquele bairro. O líder comunitário representa o interesse coletivo e toma a frente para que sua comunidade obtenha maior qualidade de vida. Ele deve articular com moradores, autoridades, empresas e ONGs que possam contribuir para a melhora de vida no local onde mora. Um líder comunitário não é o dono do bairro nem o chefe da vizinhança. Sua função é trabalhar por questões coletivas e nunca por interesses pessoais.